Fala, pessoal! Bem-vindos a mais um Let's Play do Monster Hunter World, galera. Eu tô aqui com a Hunting Horn. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, galera. Eu tô com a Grande Gaita de Foley 1, com 462 de ataque, né? Eu tô com a Armadura do Anjanaf, com o Poder de Anjanaf, Reforço de Defesa, Resistência a Fogo, Ataque de Fogo, que tá inútil, né? Reforço a Munição Especial, Artilharia e Maratonista, né, galera? Eu não vou entrar em detalhes, porque eu já expliquei algumas vezes. E vocês podem pausar aí pra dar uma olhada nas Skills, né? Vamos falar aqui com a... Nesta terceira frota, né? Pronta para descer as profundezas do Vale para o Tréfato? Sim, estamos prontos. Vamos lá. Primeiro vamos ver se conseguimos enxergar a trilha dos Oramagdários do céu. É uma boa ideia. Se encontrarmos algo promissor, procuraremos um lugar para descer, beleza. Bom, então lá vamos nós. Vambora, galera. Vamos tentar ir lá para o Vale para o Tréfato, né? Vamos ver o que espera a gente lá, né? Bom, como eu já vi essa cena com outro personagem, mas eu não vou comentar nada para vocês curtirem bem aí essa cena, né, galera? Esse Hunting Horn aí, galera, o Hunting Horn no Monster Hunter World, eles estão falando bastante que ele está uma arma bem fraca, né? Eu, sinceramente, não achei. Ele está um pouco diferente do Monster Hunter 4 teammate, porém, ainda está uma arma muito bacana, né? Eu joguei só um pouquinho com ele aí, né? Não sei como é que eu vou me lidar aí com o próximo monstro, mas vamos lá. Lembrando que eu estou me guiando pela Wikia, né? Monster Hunter Wikia, para saber qual o próximo monstro que eu tenho que enfrentar, né? Deixar vocês aqui com a cena. É muito brilhante. Raffinos. Raffinos. Eles parecem tão livre. Então, o que é a base da Vale? Eu não posso dizer. Mas nós aprendemos muito sobre o que nós temos são apenas fatos, e não há uma única ideia de qual a verdade é que eles adicionam. Nós sabemos que Zora Magdares está indo lá, mas por que? O mundo está cheio de mistérios para nos consumir. Sim, e mistérios de mistérios para nos consumir. Ei, eu acho que eu encontrei algo. Vamos lá. Ou não. Como eu pensava. Nós temos mistérios de mistérios. Nós devemos regrupar. Então ela estava tentando fazer o almoço, a janta, vai saber. Mas não deu muito certo aí não na saída. Vamos ver aqui o que vai acontecer. Essa descida já era. É, foi o que eu já imaginava. Porque a Legiana atacando aí não vai dar muito certo. Esse monstro asqueroso é conhecido como Legiana. Ele supera todos os outros monstros nesses céus. Hum... Enquanto ele estiver caçando por aí, não conseguiremos caçar... Chegar à base do Vale Putréfato, né? Ah, eu tinha quase esquecido que você é uma caçadora. Não é não? Imagino que não seria muito problemático pedir para você caçar o Legiana antes de sermos derrubados dos céus de novo. De novo, ela fez uma pergunta ali, né? Se a gente não poderia caçar. Tá ali ó, aceite Legiana, elegância encarnada, né? Vamos aceitar essa quest aí, galera. Ei, parceiro! Opa! É o mesmo ponto que nos derrubou. Ah, sim. Assim que a gente chegou aqui, né? Beleza. É... Enquanto não derrotarmos a Legiana, não conseguiríamos descer ali ao Vale Putréfato. Vamos dar um jeito naquela Legiana. Vamos embora, né? Já estou pronta aqui para enfrentar a Legiana. Não sei como é que eu vou me sair com o Hunting Horn. Mas vamos lá, galera. Vou setar aqui para um player. Vamos continuar. Beleza. Vamos atrás dessa Legiana aí, galera. Lembrando que a Legiana, ela é um monstro de gelo. Eu estou com armadura aqui. Eu não tenho muita defesa a gelo. Na verdade, eu tenho uma defesa negativa a gelo, né? Não muito negativa, mas um pouco negativa a armadura do Anjanaf. Porém, chegando... Eu estou contando mais com a defesa física, né? Chegando lá, a gente faz alguma coisa a respeito da defesa elemental, né, galera? Vamos só esperar que a quest ficar pronta. Beleza. Carregou a missão. Vamos partir para a missão aí. Ah! Nós precisamos tirar o caminho para que possamos voar para a base da velha morta. O avião vai ser derrubado do céu se não fazemos algo sobre esse monstro. Exatamente. Temos que... Vamos colocar aqui mais resistência elemental, galera. Como a gente tem pouca defesa a gelo, a gente está precisando mesmo aí de defesa elemental, né? Beleza. Vamos aqui pegar os itens e vamos atrás dessa Legiana. Deu cápsula de lampejo, é muito bom. Esses tiros aqui, como eu falei anteriormente, eu pego só para fazer dinheiro mesmo, né? Mesmo eu não estando utilizando no momento, você vende os tiros e aí você faz um dinheiro bom no começo do jogo, né? Eu trouxe também o manto planador, né? Que eu vou utilizar. Deixa eu só ver aqui. Mas não vou utilizar agora, né? Vamos pegar aqui os itens e vamos seguir em direção. Na verdade, galera, eu vou fazer o seguinte. Eu vou... Vocês lembram que no vídeo que eu cheguei aqui nos planaltos coralinos, eu encontrei a Legiana, né? Na verdade, a gente apenas viu ela. Eu vou detubir até a área que a gente encontrou ela, que lá é mais fácil a gente encontrar alguma pista dela, né? Alguma pegada dela. Então, vamos lá, galera. Só vamos. Opa, olha quem está vindo aí, ó. Nosso camarada aí, o Tzziyaku. Deixa ele passar em paz aí e vamos atrás da Legiana, né? Nossa missão aqui é caçar a Legiana e não o coitado aí do Tzziyaku. E depois eu vou fazer armadura ou arma também baseada nele, né? Mas, no momento, vamos nos focar aqui em subir, galera. Eu sei mais ou menos o caminho. Não, deixa eu ver se é por aqui. Acho que não. Vendo pelo mapa ali, parece que é uma área bloqueada, né? Tem que achar uma subida, né? Tem, tipo, algum lugar para subir. Para poder ali ir para a área da Legiana. Opa, tá aí. Encontrei. Vamos lá. Eu acho que daqui é fácil, galera. Daqui eu já sei direitinho onde ir. É que a gente só tem que subir mesmo. Vamos pegar aqui essa erva aqui. Vai que faz alguma coisa. A munição dispersa. Só que eu já estou no máximo, né? Então, não fez nada ali praticamente, né? Opa. Beleza. Vamos subir aqui também. E a gente já chega na área ali que tem a Legiana, né? Não sei se a gente vai encontrar... Olha, eu devia ter pegado um insetinho aqui que é mais rápido para subir, né? A gente vai encontrar... Opa. Eu vi alguma coisa ali, galera. Espera aí. Vamos pegar aqui a marca. Olha lá a Legiana lá, ó. Haha. Ela está subindo lá para cima, ó. Está indo lá para o... Para o lado do ninho dela, né? Está indo lá para o ninho dela. Vamos pegar aqui mais marca dela. Vamos ver se ativa ali o auto-tracking, né? Siga o rastro, né? Beleza. Estamos seguindo o rastro aqui. Vamos pegar mais rastro. Opa. Beleza. Pegamos o suficiente e já reconheceu ali, ó. Legiana. Tá. Aqui eu vou usar o manto planador, galera. É muito bacana essa parte aqui. É muito... Tem algumas partes aqui que você consegue usar o manto planador, né? Olha que bacana isso. Vamos parar lá no ninho dela. Só que ela não está aqui, né? Espera aí. Ah, tá. Estou vendo o mapa porque ela está nessa direção aqui, galera. Não é ela ali, não. Ali é um bicho qualquer. Ela está nessa direção... Nossa, não dá para ver nada. Será que a gente cair em cima dela aí? Não. Hum... Espera aí. Ela está por aqui. Deixa eu só... Faz o seguinte. Vou cair aqui. Ela está tipo atrás aqui. Vamos agarrar nesse inseto aqui então, vai. Vamos subir ali para cima. Opa, ela me viu. Mas eu não vi ela. Cadê? Ah, tá. Ela está ali atrás. Então vamos agarrar nesse inseto aqui. Vamos lá. Opa. Toma. Nossa senhora. Dei sorte agora. Montei ela no meio do voo. Ela estava mudando ali de um mapa para o outro. Uma pedada aqui que eu quero derrubar, né? Esse monstro aí é bem forte. Eu preciso de toda a ajuda possível. Eu não pretendia montar nela... Espera aí, espera aí. Beleza. Eu não pretendia montar nela de cara, galera. Eu pretendia visualizar ela sem ela me ver. Para eu poder fazer os buffs ali da Hunting Hornet, né? Infelizmente não deu certo, né? Mas agora eu tenho que aproveitar esse Mount, né? Não, minha filha. Cai logo. Está demorando. Estou batendo bastante. Aí, finalmente. Beleza. Ótimo. A gente não consegue fazer um dano ali ainda. Eu queria colocar a faca envenenada nela. Mas primeiro vamos bater aqui na cabeça. Para a gente aumentar ali o KO. E também o Exaust, né? Calcou. Nossa Senhora. O que foi isso? Já dequeou? Não é possível. Vamos dar um buff aqui para aumentar o ataque. Não sei se pegou o segundo ali, mas... Maravilha. O bichinho estava bem no lugar certo. Ai, caramba. Não estou conseguindo aqui se tacar a faca envenenada. Não estou tacando faca. Estou tacando outra coisa. Espera aí. Ai. Vamos fuzilar ela aqui de pedra. Vamos subir aqui. Ah, não estou usando a faca. Eu pensei que eu estava usando a faca. Ele estava com cinco ali ainda. Espera aí. Uma bolinha. Nossa, acertei um sapo. Sem querer. Tomara que esse sapo me ajude. Espera aí. Isso, caiu. O sapo fez efeito, galera. É o sapo de fazer o monstro dormir. Aí. Agora está equipado. Vou aproveitar que eu trouxe umas bombinhas bem sem vergonha. Nem bomba grande. Mas vamos confirmar um dano nela aí, né? O que ajuda é válida. Ops. Nossa. Deu erro da internet aí. Cai da PSN. Bom, não tem problema. Estou fazendo uma quest sozinho mesmo. Vamos ver se eu consigo... Na verdade. Eu ia renovar meu buff. Mas vamos lá. Vamos bater logo nela. Um pouco doar o dano. Agora está pegando poison. Espera aí. E agora ela resolve mudar de área. Que legal. Vamos tacar aqui nosso inseto. Olha ela indo embora lá. Beleza. Vamos atrás dela, galera. Vamos pegar mais esse inseto aqui. Para dar uma impulsão aqui na gente. Vamos lá. Vou pegar a patinha dela. Vou fazer o seguinte. Espera aí. Eu vou encher a vida toda. Deixa a vida no máximo, né? Os itens que eu tenho aqui, galera. Ele já está equipado. Vamos lá. Nossa. Consegui outro mount. Também não vou querer desperdiçar não. Já que o jogo está me dando essa chance, né? Não vou desperdiçar essa chance não, galera. Espera aí. Pode bater a cabeça à vontade aí na parede. Com as costas. É só mudar de lugar aqui. Em cima dela, né? Isso. Fica gritando quietinha. Que aí você apanha mais ainda. Vai mais rápido para derrubar. Opa. Vai bater ali as costas. Deixa ela bater. Já vou dentro de posição, já. Vamos lá. Vamos lá. Aí. Já dá um bom dano aqui, ó. Ó. 17, 17, 61. Galera. Aqui de ataque. Deixa eu ver se eu consigo... Aumentar ele ou renovar. Não lembro se pegou o segundo. Cancelou ali o meu... Um core, né? Não. Pode ir. Sai fora. Tá. Esse mapa aqui, ela vai ficar um pouco mais chata, né? Vamos ver se eu consigo envenenar ela. Vou ir no rabo. Pegou nela. Pegou nela. Beleza. Acabou as faquinhas. Se não envenenou, não envenenou. Acabei de ver ali de canto na boca dela. Tá roxo, né? Não querendo me trollar ali, ó. E toma. Acabou de lampejo aí. Nossa, tem um bom dano ali. Tem que sentar a cabeça dela, ó. Opa. Nossa, ela se recuperou bem rápido, hein? Não, ela não se recuperou não. Ela só... Reagiu ali, né? Ótimo. Os punks aqui estão me ajudando bastante. Bem. Ela não dá quase dano. Não. Toma cuidado aqui. Não posso ficar tomando muito ataque de gelo, né? Mesmo eu tendo feio ali ali defesa elemental. Ó, olha o que eu falei, ó. É, o que eu falei, ó. Exatamente, porque tomei o Ice Bright aí, né? Que é o debuto. É o que ela tava falando ali. Tá quieta, liguei. Nossa, já tá aqui. Esse bicho no alto, tô vendo que ele é bem chato. Vou esperar uma chance pra poder derrubar ele, né? Ah, tava no chão já. Derrubar é melhor que... Aí você tem mais tempo, né? Pra bater. Ih, agora fica fugindo, ó. Porque tá ceguinho. Ó, vamos bater. Eu não vou tentar ir até perto da cabeça, não. Até eu chegar lá, ela já vai ter se recuperado. Vamos dar o dano que a gente puder aqui. Pra fazer o do rabo. Aqui tá muito menos dano. É, não deu certo ali. Eu tentei reativar um buff. Não, 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 não. Se jogou ali, que é doida pra tentar me pegar. Pode passar direto. Não, não, não. Nossa, pegou ainda. Ih, galera, tô tonto. Nossa. Pera aí, pera aí. Deixa eu sair de perto. Nossa, gritou pra impedir eu de me rilar? Ah, não. Mudou de mapa. Ainda bem, né? Ainda bem que mudou de mapa. Vou renovar aqui o HP. Renovar também a estamina. Afiar minha lâmina, né? E vamos refazer aqui pelo menos o buff de ataque, galera. Mais ataque, pressão do vento negado e mais defesa. Vamos fazer os três logo? Olha lá, ele já muda pra G. Ele tava P, ele já muda pra G. Mais ataque, mais defesa, né? E a pressão do vento é estendida, né? Aumenta ali o tempo. Quando você faz o encore, né? Vou preparar aqui a cápsula de lampejo. A gente vai ter que derrubar ela lá do céu aí, às vezes, né? Opa, cheguei. Pera aí. Tá cansada, pelo que parece? Não dá nada, tá muito agitado. Nossa, olha o dano que dá isso. É dano de gelo da... Golpe de gelo da Muk dando em mim. Ah, valeu, punks. Vou deslubar um pouquinho. Aê, derrubamos. Beleza. Acho que eu tô muito pra frente aqui. Esse aqui pegou na cabeça. Esse outro pegou na asa. Pegou na asa ali, eu acho que eu tô falando. Opa, sai fora. Beleza. No rabo, acho que também deu um bom dano ali até. Espera aí que eu perdi o meu buff de velocidade. Espera um pouco. Será ela? Vamos lá. Opa! Atropela não. Mas eu consigo fazer um buco aqui. Opa. Beleza. Tô novamente com velocidade, né? E também com ESP, né? E eu rebato aí no monte. Nossa, derrubbei sem querer. Vou fazer mal de novo aqui o som. Tá. Pegou mais um ali. Eu acho que o ESP eu não tinha pego ainda, né? Opa. É fora com esse ataque de gelo aí. Aí, galera. Me concentrar um pouquinho. Porque a gente precisa acertar a cabeça dela, né? Mas no céu não dá, né? Desce daí, ligando. Desce. Ah, ele já tá preparando o Flash dele. Hum, tomei também. E a Ligiana tá lá, ó. Acho que a Ligiana tomou com o ESP, né? E eu perdi ali uma parte com o ESP. Ô, Tiziaco. Você já pode ir embora já, mano. Já fez o trabalho já. Aí, valeu. Opa, consegui escalar. Eu não consigo. Grito. Opa. Sai fora. Vamos lá. Só confirmando o dano aqui. Nossa. Não, 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 não. Tô tentando me pumbar. Pera aí. Vamos pegar isso aqui. Ok, meu. Pera aí, galera. Pera aí. Ah, ainda tem uma capta de lampejo. Ótimo. Ótimo. Pô, pera. Esse bicho, ele é muito agitado. Ele fica muito... Se mexendo demais, né? Não dá pra gente fazer muita coisa aqui. Aê. Deu a chance. Eu tava só esperando essa chance. Seixe, agora que eu vi que eu tô sem afiação. Ó, vamos dar o dano que a gente puder aqui, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Nossa, conseguiu dar um dano ali no corpo mesmo. Sai fora. Vamos lá. Nossa, pegou uma raspinha do golpe dela. Ela não para quieta. Ela vai pro alto ali. Não para quieta. Mudou de mapa. De certa forma, é até bom. Nesse mapa dela tá muito chata. Ela não para quieta. Não dá pra eu ficar acertando ela no alto aí, né? Eu não tô com a Insect Glaive, né? Eu tô com a Ranty Horn, né? Eu esqueci desses itens, galera. Eu tô com item de ataque e de defesa aqui também. Tava passando agora pelos itens. Percebi. Falei, vamos usar, né? Agora ela vai tomar mais dano. E eu vou tomar menos dano, né? Vamos lá. Onde é que ela tá? Pera aí. Opa, pera aí. Vamos subir por aqui. Vamos ver se a gente encontra ela aí, galera. Ah, tá ali quietinha, ó. Vai tentar com o Exaust? Não quero nem saber. Vou chegar batendo. Saber se tá com o Exaust ou não, né? Opa! Nossa, tomei um golpe ali. Não sei de onde. Não, não, não. Nossa, terei mais um. Não consigo pegar o... Pô, você tá batendo demais, né? Tá no Full Attack Mode? Pera aí. Não, não, não. Renovando meu ataque aqui, né? Ótimo. Vamos lá. Sai do caminho. Volta. Ela parece que tá cansada. O golpe dela tá bem lento. Ótimo. Não, não, não. Acho que não tomei dano. Só foi arrastado. Cadê ela? Ah, tá. Ela pulou pra cima. Por isso que eu não tomei dano. Quando um monstro pula dessa forma, não dá dano pra gente, né? A gente só leva um empurrão mesmo. Não, maliguei. Sai do lado. Olha, eu vou acertar a cabeça dela direitinho. Ela tirou bem na hora. Tá, gritou. Foi brigar com o Pauluno. O Pauluno acabou de chegar ali, ó. E aí, galera. O que eu tenho aqui enquanto isso? Nossa. Ainda bem que eu saí fora do lugar dali, ó. Ele vai me acertar. Briga com o Pauluno aí. Vai, Ligiana. Deixa eu ver meus itens aqui por um tempo. Tá, tem armadilha. Apertei o botão errado agora. Vamos lá. Opa. Tentando tacar gelo em mim aqui no alto. Conseguimos. Fechei ela. Se você confirmar um dano aqui na cabeça dela. Vai com os dois danos. Não tem problema não. Sai, Pauluno. Opa. Deu bem. Que sorte. Sai, Pauluno. Que bicho chato. Preciso concentrar e dar um dano na cabeça dela aqui, galera. Opa, ela tá indo aonde? Ela tá mancando. Ela tá mancando, galera. Finalmente. Vamos sair fora daqui. Eu não quero saber de Pauluno. Caramba. Vai, meu filho. Aí. Já cacei o Pauluno. Não preciso caçar Pauluno agora. Vamos atrás da Ligiana, né? Onde é que ela tá indo? Onde é que ela tá indo? Pra cá. Deixa eu ver. Ah, não. É pro outro lado. Então vamos lá. Vamos atrás dela. Como ela tá mancando, eu acredito que ela deve ter ido dormir, galera. Ou falta muito pouco pra ela ir dormir, né? Tá vendo essa direção? Tipo isso. Ah, não. Ah, beleza. Vamos lá. Pera aí. Vamos usar um kitzinho aqui só pra encher a vidinha. O kit é grátis mesmo, né? Eu não vou levar ele pra casa. Então a gente já gasta ele. Vamos pegar a nossa defesa. E agora a gente vai usar o principal motivo da gente estar com o manto planador, né? Primeiro a gente subiu pra achar ela. Agora a gente vai subir pra capturar. Que bacana esses manto, né, galera? Tá aí, ó. Estamos no ninho da Legiana. Agora sim, a gente já prepara aqui a bomba sedativa. E ainda bem, não tá dando hit, né? Você só coloca ela, coloca a treca e pronto. Tá aí. Beleza, agora a gente pode ir pra Rotten Vale, né? Sem ela derrubar aí o dirigível, né? A gente capturou aí a Legiana. Bichão grande e bonito, né, galera? É muito bacana que quando você tá com o manto planador, você pode lutar com ela aqui no alto também, né? É bem bacana quando você luta com ela aqui. E aí você consegue dar uns ataques dela no alto, né? E não fica aquela coisa chata dela só no alto e você tentando acertar as pernas. Que não dá quase nada de dano, né? Nossa, deu muito item aqui, galera. Eu vou tentar farmar a Legiana aí, né? Vou fazer a armadura dela, fazer algumas armas, né? Mais pra frente a gente vai enfrentar algum monstro aí que seja fraco contra gelo. E a gente vai precisar aí da armadura, né? Ou das armas aí feitas pela Legiana. Vamos lá, galera. Pegamos bastante item mesmo. Tô impressionado. A quest deu bastante item. Também porque a gente capturou a Legiana, né? A gente não caçou ela. Não finalizou ela. A gente capturou, então capturar a gente ganha mais recompensas também, né? Dicas de caçada. Partes dos monstros. Opa. Ah, aí você tá falando que eu tava no modo offline, né? Vamos ver o que a mestra da terceira frota tem. Você é realmente impressionante. Beleza. Agora, o nosso dirigível descerá nas profundezas do vale para o Trefathom. É só avisar quando estiver pronto. Bom, o tempo já chegou. Vamos entrar para o fundo do vale. É, que nem a assistente falou, vamos lá para o fundo do vale, né, galera. Vamos ver o que a gente encontra lá. Se a gente encontra partes ou dicas dos Oramagdaros. Mas, por enquanto, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado aí, galera, da caçada Legiana. É de Hunting Horn. Na próxima aí eu vou utilizar uma outra arma também, né? Como eu tô utilizando todas as armas do jogo, né? Para ver como é que é. Gostei bastante da Hunting Horn, galera. Gostei bastante mesmo. Tem muita gente que tá falando que ela tomou debuff, tá muito fraca. Eu achei que ela tá bem interessante. Bom, vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like, galera. E se inscreva. Caso queiram acompanhar a série do Monster Hunter World, Monster Hunter 4 Teamate. E outras que virão aí no canal, né? É isso, Hunters. Vou ficando por aqui. Nos vemos aí na próxima caçada. Falou! Fui!